Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Vamos mudar um pouco o padrão de vídeos que eu tenho feito aqui no YouTube para vocês, até porque a gente tem que sempre se reinventar, sempre buscar fazer coisas novas, diferentes. Então eu vou passar a fazer uma coisa mais versátil, mais ágil para vocês, tá certo? Vou passar aqui nessa introdução as informações principais, essenciais, e aí sim para a gente poder abrir a caixa que é o que vocês querem de fato ver e conhecer. Como é o exemplo de hoje que eu estou aqui na mão com o Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Agora deu o foco aqui na caixa. Mais um lançamento aí da Xiaomi, versão global, top de linha também. Vocês vão encontrar todos os links aqui na descrição do vídeo, para comprar o seu aparelho, para participar da rifa dele. Me sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram, que vai estar aqui na descrição do vídeo, a foto oficial do sorteio gratuito para vocês. São 5 unidades da nova Mi Band 5 da Xiaomi. 5 unidades de graça, é muito fácil, é muito simples, todo mundo pode concorrer. O link vai estar aqui embaixo. Bora lá então para o unboxing, espero que vocês gostem e tamo junto. Partiu! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 câmera ultra-wide mode de 8 megapixels, terceira câmera de 2 megapixels para fotos macro e quarta câmera também de 2 megapixels para fotos com fundo desfocado. Uma pegada boa, aparelho bem bonito, as bordas arredondadas. Nessa lateral aqui a gente não tem nada, tudo liso. Aqui embaixo a gente tem a gavetinha, dois nano SIM card sem expansão de memória, carregamento de transferência de dados USB tipo C, microfone e saída de som, o speaker. E aqui nesse lado a gente tem volume mais e menos e botão power, apenas isso. Aqui em cima a gente tem entrada P2 para fone de ouvido, show de bola. E aqui a gente tem um microfone redutor de ruídos e um sensor infravermelho também, muito show. Aqui na frente a gente vê a gotinha da câmera frontal e o speaker para chamadas que é aqui em cima. Vamos ligar aqui o aparelho, configurar ele todo e eu já volto em seguida. Temos aqui então galera já todo configurado o nosso Mi 10 Lite 5G. Galera, uma tela linda essa tela AMOLED, já está com a case aqui colocada. Lembrando que ele já traz uma película também aplicada nessa posição aqui, acho que vocês conseguem perceber melhor. A case é uma case de silicone, mas protege bem aqui tanto a frontal quanto a traseira, não vai ter problema nenhum. E eu não sei se eu comentei com vocês, mas essa versão aqui é 6 de RAM com 128 de armazenamento, tá certo? Galera, MIUI 11 rodando aqui ainda, né? Em breve deve estar recebendo aqui a MIUI 12. Bem simples aí, a galera já conhece a MIUI. Vou colocar aqui para vocês poderem ver. Atualização aqui de software e não tem nada, tá? Já está atualizado aqui rodando a última versão. MIUI 11.0.10 estável global. O que ele traz aqui, galera, de aplicativos já pré-instalados, tá? É os aplicativos Google que a gente já conhece, que a gente já sabe, ok? Padrão. E aqui nas ferramentas, a gente tem algumas opções legais também, ó. Rádio FM, gravador de voz, gravador de tela, downloads bússola e o Mi Remote, que é também aqui para você controlar os dispositivos por infravermelho através desse sensor que ele tem aqui em cima, que isso aqui é muito bom. Ele traz aqui também o Facebook já instalado, WPS Office, Netflix já pré-instalado, LinkedIn e o TikTok também. Aqui eu vou mostrar para vocês agora o desbloqueio por digital, encosta na tela, ó. Ele já desbloqueia automático, tá? É rápido, não é lento, bem, bem rápido. E agora aqui o desbloqueio facial. Vou olhar para ele aqui. Já acende a tela, desbloqueada já. Não tem nenhum tipo de delay, nenhum tipo de atraso também. Como eu faço sempre aqui, vou mostrar para vocês o resultado do teste de AnTuTu que eu realizei. Processador Snapdragon 765G, 322 mil pontos, uma pontuação excelente. Uma GPU da Adreno aí, 620, uma GPU boa também. O aparelho vai rodar tranquilo os games que você quiser. Vamos abrir aqui o PUBG para vocês poderem ver a performance dele em jogos. Aqui galera, vamos acessar aqui as configurações gráficas e vamos ver aqui a resolução máxima que ele aceita, HD alta realista, tá ok? Vamos iniciar aqui então, vambora. Vamos dar uma corridinha aqui, depois vamos passar ali para o avião para a gente ver se ele vai engasgar de algum jeito. Agora aqui galera, vamos lá. Mexendo aqui, rodando o aviãozinho. Devagarinho aqui, vocês poderem ver, de boa. Sem nenhum lag. E agora aqui, rápido. Não trava, tá galera? 765G, excelente processador aí. Vai continuar jogando os principais games aí disponíveis na Play Store por muito tempo, beleza? Bem completo aqui. Vamos fazer um teste de áudio aqui agora. Volume máximo. Vamos gerar aqui a tela. Preenchimento total. Tá aí para vocês, ó. Um áudio alto, bem satisfatório. Não é estéreo, tá? Só sai aqui embaixo. Mas um áudio bom. Sem distorcer, sem ser aquele áudio estridente. Batendo um gravezinho legal também. Um som ok, um som bom. Não diria nem que excelentíssimo, nem que ruim também. Um som ok. E agora vamos aqui nas câmeras do smartphone, galera. Quatro câmeras traseiras. Vamos ver aqui o aplicativo também padrão, todo mundo já conhece, da Xiaomi. Tá fazendo aqui, ó. Câmera lenta a 960 FPS. Vídeo curto, vídeo normal com resolução aqui máxima 4K, Ultra HD. Foto, fotos 48 megapixels, modo retrato, modo noturno, panorâmica e o modo Pro para você ajustar manualmente. Muitas opções aqui realmente nas câmeras, tá? Você vai ter uma diversidade legal de opções. Mas vamos lá rodar que eu já fiz aqui algumas fotos e vídeos e vou passar para vocês todas elas agora aqui. Tchau. 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 Aqui galera, filmando com o Xiaomi Mi 10 Lite com a estabilização ativada. Ele tem um modo aqui de ativar, tá? E quando a gente ativa esse modo ele não aceita você colocar a resolução dele em 4K. Tô testando o foco para vocês verem aqui, ok? E então ele filma aqui a 1080, 30 FPS com a estabilização ativada. Eu tô caminhando aqui agora, vou caminhar um pouquinho mais rápido lá. A gente percebe que ele nem balança, tá? Nem mexe. Olha eu aqui. Vê vocês conseguem ver lá. Segurando com a mão aqui o aparelho, tá? Muito show. A estabilização muito boa e a princípio gostei muito das cores, né? Da qualidade da imagem. Olha que isso. O dia tá lendo também, tá ajudando, mas pô. Qualidade muito boa. O foco também é legal, rápido e preciso, tá? Show de bola. Agora aqui é a 4K Ultra HD, 30 FPS também, tá gente? Mas em 4K. O foco também rápido, muito bom, ok? Vamos dar aquela caminhada aqui agora e vamos ver a estabilização dele. Já consigo ver que tá um pouquinho pior, mas não perde tanto não. Um pouquinho mais fraca, mas também boa, tá? Vamos ver aqui a transição, ó. Eu tô vendo aqui na tela, quando eu movimento, a tela muito forte, muito rápida assim, eu tô vendo, percebendo uns lagzinhos aqui na imagem. Vamos ver quando passar pro computador se vai continuar ou se ele vai estabilizar tudo. Mas um foco legal e qualidade de cores também de imagem muito bons. Agora, galera, aqui ó. Câmera frontal do Xiaomi Mi 10 Lite com sol lá no fundo. Câmera aqui de 16 megapixels. Vamos ver o trabalho dela aqui. Agora saindo sol, show. Estabilização boa, ok? Pelo menos aqui, aparentemente pra mim, estabilização boa. Aqui também o controle de balanço de branco de luz também, bom. Gostei. Câmera boa, HDR legal, controlando bem. Não deixa estourar, né? De pôr a imagem toda aí, com o sol batendo lá. Muito bom, muito bom. Gostei desse balanço de branco aqui, controle de luz da frontal. Gostei, curti, curti. Galera, gostei muito das câmeras desse smartphone. O Xiaomi Mi 10 Lite 5G, câmeras excelentes, cara. Um zoom legal, uma estabilização de vídeo ótima, uma qualidade, resolução de cores, de detalhes muito boa também, cara. Gostei muito das câmeras, principalmente da frontal. Não teve problema nenhum quando foi exposta ali no sol, né, direto. Não teve problema de estabilização também na gravação de vídeo na frontal, estabilizou bem. Enfim, gostei muito do smartphone, gostei muito das câmeras, gostei muito desse aparelho. Como eu falei no início, os links vão estar aqui na descrição do vídeo, o link pra você participar da rifa dele também. E caso você queira comprar o seu também, diretamente da China, você vai encontrar aqui na descrição os links, beleza? Foi isso então, galera. Muito obrigado por assistirem até aqui. Tamo junto, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui!